É o FM de final, quem não conhece já ouviu falar, ele vem Me veio um flashback do passado, de quando a gente se conheceu Tava molo e nosso santo bateu, era a martinela do cabral, do show do Dalest Você tava de vermelho, eu de spring blade verde e preto Fez prancha babyliss, bateu na bunda o cabelão, a lente da minha lupa combinava com o batom E na pista do lado, DVD do bichote, ninguém tava na pista, cheirou no camarote Pulseirinha esgotada, periei por fechada, eu tava com a mais gata, me lembro como ontem São lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais Me veio um flashback do passado, de quando a gente se conheceu Tava molo e nosso santo bateu, era a martinela do cabral, do show do Dalest Você tava de vermelho, eu de spring blade verde e preto Fez prancha babyliss, bateu na bunda o cabelão, a lente da minha lupa combinava com o batom E na pista do lado, DVD do bichote, ninguém tava na pista, cheirou no camarote Pulseirinha esgotada, periei por fechada, eu tava com a mais gata, me lembro como ontem São lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais É isso que 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 é isso O que é isso?